Boa tarde, Fernanda Charife. Hoje nós estamos aqui para dar uma dica de comportamento dentro da empresa ou dentro do ambiente de trabalho, né? Não é porque você já passou e que você vai esquecer tudo aquilo que nós falamos a vez passada, que é cuidados com a roupa, né? Então, por favor, gente, esqueça o moletom, como nós já vimos dito, né? As roupas muito curtas, as roupas transparentes, né? Que nós já vimos falado sobre isso e aquela coisa também, o perfume muito forte, a maquiagem, a não ser que o seu ambiente de trabalho peça que você use uma maquiagem muito forte, né? Enfim, e procurar ser pontual, né? No seu horário de trabalho, fugir das fofocas, ser uma pessoa agradável, não se distraia Olha, esqueci de um detalhe, cuidado com os celulares também, né? Às vezes a gente esquece do trabalho e fica só no bate-papo, olhando aquelas mensagens Às vezes tem uma, tem duas, né? Às vezes tem mil mensagens, né? Então, toma mais cuidado de olhar isso só depois que você terminar o seu trabalho ou no seu intervalo, no horário vago teu e nunca no horário do seu expediente, né? Porque querendo ou não, o patrão fica chateado, né? Então é isso, Fernanda Charif, essa é a nossa dica de hoje e até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau!